Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay do A Quiet Place, esse jogo aqui é inspirado aí na série dos filmes, que basicamente, como é que é a história? Houve uma invasão alienígena na terra e os humanos não podem mais falar, porque se eles falarem os bichos escutam eles e matam eles, basicamente esse é o rolê dos filmes. Então todo mundo tem que ficar quietinho, esse jogo ele tem uma opção onde eu posso habilitar o meu microfone, ou seja, se eu falar no microfone o bicho me escuta. Eu não vou ligar isso aqui por enquanto, pra não estragar o que eu tenho que falar no começo do vídeo, mas no meio do vídeo a gente habilita pra ver como é que funciona essa funcionabilidade aqui. Então vamos começar aqui a historinha, é um novo jogo, novamente galera, eu vou deixar até um brilho um pouco maior, eu não vou trazer série do jogo, porque eu tô muito ocupado com vários lançamentos aqui, essa semana e semana que vem tem jogos bem grandes no canal, então eu não queria deixar de trazer um conteúdo, então por isso que eu quis trazer esse gameplay, vou começar aqui a trazer o comecinho do jogo, e vai ser isso aí. Eu pensei que isso é um lusístico de um bichos escutam eles, é um o que agora? Lusístico de um bichos escutam eles tem um colis escutam, Ah, eu achei que era chamada de se tornando. Ok, isso é um bichos escutam eles, são extremamente rar. Oh, eu gostaria de um bichos escutam eles. Você ouve isso? Ouve? Ó, a gente vai começar o jogo já, aqui, já? Bom, já começa bem... Fraquinho aqui Então a gente pode se mover Pra você escutar umas coisas no fundo Aumentar um pouquinho o som aqui, gente Então muitas pessoas estão comparando esse jogo com Alien Isolation Que é um jogo muito legal de terror e stealth E eu acredito que esse jogo vai ser na mesma pegada Porque realmente os humanos não tem chance contra esses alienígenas Então aqui eu acho que é meio que um pequeno tutorial Pra tomar cuidado onde pisa Cada superfície deve ter um som diferente Mas aqui aparentemente é onde não tem Ah, você pode dar um movimento lento por aí Ah, você pode, pô, pra meio que correr e vai E andar Aí ele tá com essa câmera que tem... Parece uma câmera de filmagem mesmo Que coisa bizarro esses gráficos, cara Bom, aí então A gente tem que subir, descer nas beiradas Pra interagir com elas O famoso pontinho amarelo pra saber onde você tá Por enquanto Eu escuto coisas, tipo Ah, que bom, hein Só que assim Eu não tô entendendo se isso aqui é depois da catástrofe ou antes Eu acho que isso aqui é o monstro já Nossa, tem que fazer assim, mano Nossa, meu Deus do céu Pior que eu tô pisando em tudo que não pode, né O bicho nem vai te escutar, né Ah Oh, come on, come on That was funny Se você é cinco... Oh, só admito. Eu te entendi muito bem. Não. Não, você não fez. Eu só... Eu não sabia onde você estava. Eu não sabia se você estava morto, ou... Alex... E... E eu não posso... Eu não posso perder outro... O que está errado? Alex, o que está errado? Jesus... Caralho... Ei, 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 o que você precisa? Alex, por favor, por favor, por favor. Diga-me a sua ajuda, ok? Martin? O que é isso? Eu não sei, ela só... Alex, eu sou eu, Laura. Você pode olhar para mim, querido? Ok, é isso. Olha para mim. E respirar. Ou ela se cortou e... Caiu a pressão, ou ela teve um ataque meio de pânico. Bom, isso foi... Prólogo. Agora estamos no dia 105. Alex... Alex... Nós conseguimos... Obrigado por a chuva. Este lugar é enorme. Podemos dividirmos? Poder ser perigoso. Não... Não há razão para procurar este lugar o rápido possível. Mas... Precisa de comida, Alex. Sem ele, o hospital não conseguirá. Eu sei... Não há razão para procurar este lugar. Não há razão para procurar este lugar. Minha flashlights acabou de morto. E para o radio. Por que? Um... 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 Então, eu tenho que tomar cuidado São os atos com bode da chuva, corrente e cachoeira podem oferir seus ruídos Pra você andar em segurança Então, é basicamente um jogo de sobrevivência Meio de horror, assim Então, ali aquele prólogo deve ser antes da invasão E agora deve ser na invasão Mas no filme eles falam que a chuva ajuda muito A eles conseguirem passar os problemas Mas é o que eu falei, gente Os humanos não tem chance nenhuma contra esses bichos São gigantescos Cara, os filmes são terrivelmente Tensos O de Nova York, cara, é muito tenso Olha lá, lembre-se Esconda-se Brinca de esconde-esconde Então, a Alex aqui é o personagem principal por enquanto A gente tem que explorar e achar surpreendentes Temos a enfermaria aqui Eu acho que não tem problema eu andando normal Tá, então tem uma Uma cretina andando pelos dutos Bom, mas aí fica difícil, hein Deve ter algum duto por aqui que dá pra entrar Não faça nenhum barulho O objetivo dos bichos é meio que Transformar a gente em comida Então nós temos aqui alguns itens que podem ser utilizados Pra resolver algumas situações Eles podiam ter deixado no ESC Esse negócio pra sair aí Preciso de algo específico Como uma chave Ou uma porta Pra abrir isso aí Eu vou precisar de uma chave de fenda Só não quero tomar um susto Eu odeio o Jump Scare O Alien Isolation Eu quase tive um treco jogando Tava muito medo, mano Hashtag no medinho Vamos por aqui Porque aqui parece promissor Eu não tô com a parada do microfone ativa ainda É só um raio, minha filha Será que tá aqui o bagulho? Não Tipo assim, eu acabei de jogar muito Silent Hill 2 Remake Então eu tô tentando Dar uma pausa em Survival Horror Porque eu tô Porque eu tô O Silent Hill 2 Remake já foi bem massivo Assim, sabe, gente Coração da mulher tá desesperado Coração não, pulmão Mas olha esses riscos aí no chão Isso aí pode ser dos bichos Agora que eu vi que tava tudo rasgado aqui Parece que não tem nada aqui E aviso aí em primeira pessoa Dá muito mais medo, cara Não vai ter que desparafolores aqui Ah, eu tenho que ficar brincando com o mouse, é isso? Eu tô girando o mouse aqui Vamos lá, girando o mouse Girando o mouse Eu acho que isso aqui é meio tenso Porque às vezes os bichos estavam vindo E é meio tenso Porque os bichos estavam vindo Muito perto? Não tô entendendo Ah, tem que fazer devagarinho Com os minigames Jesus amado Eu não quero tomar susto Ah Meu susto foi o meu computador Parece que eu consegui Chegar em algum lugar Ah, eu fui Que nem as crianças no duto Tem um rádio Não liga Peraí, Zé A placa-mãe ali, mano Vai deixar ela aí? Acho que ela tem algum problema Cara, que ela precisa de médica Medicação Então, guarda nacional E ó, tem umas pílulas aqui Tem umas pílulas aqui Céu, olha isso aqui Uma série de minigames Cretina Céu Céu Pessoa a criança Tá, então Vamos subir lá novamente Porque no 4 Deve ter alguma Coisinha Tem o quarto Número 4 Não sei se aqui Nossa, que ótimo Isso aqui Eu falei Nossa, o cara se matou Não, foi o bicho Que passou por aqui E matou eles Tem umas flores aqui Ah, tem um Nossa espacial Aqui Então, acho que Se eu for na tubulação Dá tempo de pegar Alguma coisa Mas eu não vou pular Lá agora Onde que eu deixei Aquilo Acho que eu fui Pra direita Não fui pra esquerda Então, temos um Brinquedo Então, tem que colecionar Uma vez um jogo Pra você encontrar É muito tenso, mano Muito tenso Eu não gosto de jogo tenso Eu gosto de coisa animada Feliz Onde eu posso falar Bastante Esse é um jogo Pra você Ficar quieto E passar nervoso Nós chegamos aqui Peel here É um negócio de náusea Ah, ela tem asma É isso Teste de gravidez Teste de gravidez Oh, meu Deus Alguém Não É melhor você levar Leva, mulher Vai ficar na dúvida E aí E aí Vocês acham que vai dar positivo Ou negativo Eu acho que vai dar Positivo Parabéns Parabéns Mamãe Bom, vamos achar um Martin Será que a gente não vai pegar mais coisas? Eu acho que é agora que vai dar ruim Se eu tivesse escrito o roteiro Eles tinham Esse cara parece que vai ter uma morte horrível Não vi nada sobre o jogo, tá, gente? Encontrou comida? É, gente Eu acho que vai dar ruim agora Tá, não deu ruim Mas é melhor você Contar pro campeão Parabéns, papai Batterias? No Should we sleep here? Sure Candles Food Então Sala segura São locais Para descansar um pouco Antes de voltar Para o mundo exterior Então Vamos dar uma olhada Aqui Meu pai é o maioral Segura no meu É Vamos ver aqui Esse é o pai maioral Olha lá os bichos Olha lá os bichos vendo Pô, mas não tem uma 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 pia Pilha Pilha em mim, mano Pilha em mim Josh Daddy Ah, a mãe morreu Estamos aqui na estância Alto da serra Eu fujo do alto da serra Dê-me sua mão Outro da serra Outro da serra Outro da serra Nunca Mom, I'm sorry Não give for a seat Bom, eu'm sorry Não te dou Você está bem? Muito? Então ela tem asma gente Então quando ela tem um ataque de asma começa a espirrar e isso é a sua morte É isso? Não? Não entendi aquele minigame Eu não faço ideia como é que arruma isso aí O que nós devemos fazer? Nós vamos descobrir isso Quando ela cria? Quando ela cria? Quando ela cria? Quando? Como? Eu não sei, mas nós vamos E sua mãe? Ela será uma avó Laura precisa me, desde que... Você me salvou aquele dia Alex... Finalmente... Algo que foi. Algo que foi. Eles vão precisar de suprimentos Vai o hospital ter? Não... Nós estamos em tudo Há um campo Eles terão de suprimentos Tá, não deu ruim Por enquanto Tchau 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 Alex Hey, morning, sleepyhead I put something in your backpack Along with the food Well, then let's go to the hospital Triste, triste, sofrimento, dor Se eles ouvirem você, eles vão te caçar Cuidado, seus vagabundos Eu não ficaria feliz com esse vagabundo, não Será que vai ser o primeiro encontro desgraçado aqui? Tem que andar aqui, porque o resto está molhado Molhado faz barulho O que é isso? Vamos embora Chegou, o bicho chegou Calma Eles são cegos, mas eles escutam muito bem Então aí começa Um lugar tranquilo 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 Não sei, vai ser meio difícil, hein? Então estamos no vídeo 105 Vamos pro 119 Alex, como você está indo? Alguma progressão com o... Fenômetro Fenômetro, certo? Você está trabalhando? No No You need something Oh, I'm heading to rations Care to join me? No No, thanks, Dad Okay Then how about a... How about I help you with the phenomena? I'm no tech wizard, but... Dad, no, it's not ready I know, Alex I know You... How? I'm a doctor And your father How far along? I... I don't... Two months, maybe? Who else knows? I... Told my... Before he... Oh, Alex You will get through this We will all get you through this Me, Laura No, Laura can't find out Why? You really wanna tell her I'm pregnant With her grandchild Laura's always at her best when she has a goal Since Martin's death Mark's been running things which is bad for everyone This could give her something to focus on Besides her... Her grief She will never forgive me Never Oh, she's gonna find out Whether or not we tell her Not... Not if we leave? Leave? There's... A campsite turned into a national garden outpost They've got supplies Well, we are not going anywhere This pregnancy will be... Complicated I can take care of you here And have burned down the hospital out of supplies Have you actually spoken to anyone at this camp? No, but... So we don't even know if the National Guard is still there I'll... I'll find proof No You need to rest Dad Please Look I'll find proof Tomorrow I'll look for a radio and see if I can reach someone And... If the National Guard is at the camp? One step at a time Alright? You shouldn't have a dead flashlight, I'll get you a battery No, I'll get it Are there any nausea pills? Medics I'm not sure Someone broke into the medicine cabinet Now Mark won't let anyone near it Okay I'll collect what I can So we're ready to leave once you contact the camp Just... Be careful Well... 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 O rolê louco... Vai começar... Vai, filha! No mouse o teclado é meio complicado, às vezes. Então se ela começa a correr, ela estressa o coração dela e ela fica sem... As coisas, Brasil! Rio de Janeiro, que é isso? É, tem bastante lorezinha e coisinhas para você se relacionar com os personagens. E que tal a gente conseguir sair daqui? É... Onde vai? Vai! Ok. 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 Vamos! Baterias Que cara mais otário Tá, então tem um inventário aqui Acender umas velas aqui Ela tá estressada por andar, cara Não sei por onde tem que ir, cara Voltar pro meu quarto Isso tá lá do outro lado, né Super legal isso aqui Só não gostei desse negócio de abrir a porta, cara E aí É pra ouvir... Som, isso aí E ela morreu Não, ela dormiu Deveria estar cansada E aí E aí Bom Ela resolveu fugir Tem um grande texto do Martin Luther King aqui Nossa, esse negócio do mouse é difícil Porque tem que girar o mouse Mas tem que assim Tem que girar o mouse em movimentos circulares Extensos Você tá certo Não tem que salvar aqui Eu sabia que a Laura estava assustada Mas eu nunca pensava que ela iria te segurar Então vamos lá Vamos seguir o meu pai Ai Não sei o que fazer Tudo me dá angústia Minha mãe está aqui Vai lá véia Me manda pra galera Me manda pra galera Me manda pra galera O que é você? Não se preocupe com mim Eu vou te encontrar no campo Só seguirem as camadas Eles vão ir Vale Alex, por favor Nós não temos tempo Quick Eles vêm Onde está ela? Eu não sei Há uma vez Eu te disse Eu não sei Ah Então vamos sair daqui Vamos sair daqui É É um jogo muito tenso É um É um clima pesado Esse é pra pessoas que querem aí um jogo tenso Com clima pesado Ih, os bichão entrou mano Eu tenho o pulso inalador Eu tenho o pulso inalador Já me viu? Pô Pega leve aí mano Cadê? Ah Ah Que legal, que divertido hein? Sim Mas também eu acho que aí é muito da... De aprender o padrão dos bichos né? Que nem no Island Resolation Tchau papai Tchau papai Tchau papai Dá um fonômetro Tá, então ele tem que... Ela tem que tá no... Um rolê aqui Yeah Oh shit Bom, a gente tem que tá no ritmo de festa aqui Tentar passar Aconteceu? Ela morreu? Ah Hahahaha Cara, como é que eu vou fazer isso? Nossa, eu ia me irritar muito nesse jogo se eu... Posso gravar a série inteira Posso gravar a série inteira Peraí, onde é que estão os negócios? Mano, é muito difícil cara Eu fui abrir a porta mano Meu mousepad não é tão grande pra fazer isso aqui cara Ah, que porcaria isso aqui Ah, eu fui... Me viu né? Vou parado Pô, mas os caras colocam latinhas... Estrat... Na... Na estrategia aqui pra me ferrar né Eu tenho muitas pílulas Pílulas de emoção O jogo inteiro é uma armadilha só aberto mano Dá pra ir por aqui? Tem que ser muito devagarinho cara Meu Deus do céu Agora começa o rolê Nossa, eu preciso desparafusar agora Eu odiei esse negócio de ficar rodando mouse cara Bom, eu já vi como é que morre Não tô perto Não tô perto Deu muito certo esse hospital Deu muito certo esse hospital Todo mundo morreu Ó... Eu não ia nem entrar nessa aí... Eu acho que não tem um... Ai meu Deus Acho que não é por aqui né Eu acho que não vai ter arma nesse jogo Eu acho que não vai ter arma nesse jogo Os vagabundos estão por aqui Pô, eu não entendi o que tem que fazer isso aqui né Por que ela não pode usar isso e o outro? Sacanagem Ela podia usar o... Tá, percepção Cara, tem que ir muito devagarinho Eu sou elegante que nem um elefante Eu sou elegante que nem um elefante Mas não é por aqui? Acho que não né Pronto, já é por lá acho Não é É por aqui Tá, tem que ter som de ruído É mais fácil ir a... Agachada né Tudo foi... Rostudo até a capela Tentar pegar as coisas ali né Tentar pegar as coisas ali né Uh oh Gostar fazendo um microfone Você viu? Ah não! Ah mano Meu Deus Eu vou ficar aqui 10 horas nessa jogo Bom galera, eu habilitei o meu microfone aqui Mas ele não pegou O microfone Eu não sei se tá errado no computador Ou algo do tipo, mas Teoricamente você colocaria o microfone Se você falasse, ele ia te escutar Então, pra eu que tô falando Aqui Acho que é meio doido, né? Mas tá aí Tem um modo aqui, mas não tá Identificando os meus componentes Já tentei mexer um pouquinho aqui, não foi Vamos tentar então Pelo menos passar essa parte aqui E jogo é uma Uma porcaria, assim Porque é muito difícil Muito tenso, eu não tenho Eu não tenho Paciência Você viu já? Nossa, meu Deus Tá com mais medo ainda Bora, cretino Vai dar um rolê, vai Tem uns barulhos Mas deixa quieto, vai Tchau 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 Acho que eu consigo Tem algumas coisas aqui Com pontos A entrada Vamos ver se eu consigo Vamos lá Rodando este glorioso mouse Rodando o glorioso mouse Eu não entendi porque o sistema de recepção não funcionou Eu acho que eu entendi galera porque não funcionou Porque eu estou no meu setup de captura Não tem nenhum microfone ligado no meu computador de gaming Ah faz sentido Faz sentido Pior que eu não tenho outro microfone para ligar lá agora Mas enfim Tem esse sistema Por que eu não estou É que assim O meu microfone está ligado no meu setup de captura É verdade É verdade E todos os outros microfones que eu tenho O headset Tudo está no setup de captura Não está lá não O meu PC de gaming só está mandando a imagem Para a minha bloca de captura É verdade É verdade Não é porque ele está ruim É porque eu não estou no meu lugar certo A chave Mas eu posso voltar lá? Não Isso dá uma Abrir a porta é muito difícil Um minigame para abrir a porta Vamos ver Será que eu acho que eu não vou conseguir colocar outro microfone lá gente Queria ver depois Agora eu tenho que instalar direto nessa máquina Eu tenho que instalar direto nessa máquina Ele está me escutando Pode ter que ir embora Por ali Ou por ali A entrada por ali Eu vou pegar mais nada daquilo Esse ficará É muito difícil Bom Se eu tentar fazer isso Não vai dar certo Garagem no subsolo A minha última chance de achar uma saída Eu sei Eu sei Mas a gente tem que seguir onde esse bicho está indo Eu sei 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 Ah mano, é muito difícil cara Ih, hotinho Então vamos enfrentar a captura Ah Tá, eu tenho que dar um jeito de escapar dela Que diabos eu fiz isso? Não posso passar na água Eu vi eu na água Olha mais um colecionável Que legal Super divertido Merda, 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 merda Nossa cara, é muito tensão Esse bicho é muito feio Tensão e tesão Quase lá Ah não, nem vem, vai Consegui Não fecha, deixa aberto Olha a portinha do inferno ali Não vai dar certo, quer ver? Ah, deu Então saímos aqui do hospital E começo dia 119 Então fica aí um gameplay de A Quiet Place The Road Ahead É um jogo extremamente tenso Onde alienígenas safados vão escutar você falar Ah E você vai Você vai ser morto Tem um pique e meio Olha a Isolation Lembrando que você tem esse modo maluco aqui de ativar o seu microfone Galera, eu só não ativei porque realmente o meu microfone não está conectado no outro computador Eu lembrei disso agora E eu não tenho outro microfone fácil aqui pra capturar Porque o meu é O meu ele é analógico Tem uma mesa de som e tal Então pra ligar no outro ia ficar meio complicadinho agora Mas tem esse sistema aqui que você pode É, aplicar um microfone E... Cara Que maluquice Então acho que se você gosta dos filmes E você gosta do Jogos como Alien Isolation Eu acho que... É, eu acho que vai valer a pena Uau O jogo aqui está numa... Num clima terrível Ah, eu estou cagando de medo Tem cara aqui Tem bicho aqui Vamos sair correndo Ah, vai, vai Valeu Falou Até a próxima Ah, ainda vai ver Fui bem, fui bem